Corrê, mané! Corrê, mané! Corrê, mané! Crash! Crash! Where are you, big brother? Ahn, Big Brother! Ahn, Big Brother! Ossilão! Caralho, isso de gambá, mané. Ai, na moral, aqui em casa tem muito gambá, mané, pra poder mesmo. Além de mim, né? Só gambazão massa, meu irmão, que é gambazão real, mané. O cara virou um mecha, mané. Brigadão, meu irmão, abriu que agradeço games. Porra, mas aí é de fuder, hein. Caraca, tu ia voltar tudo! Dark Souls, mané! Caralho, meu irmão! Caralho! E que? Ahn, uma vacilão, mané! Os dois rolando, mané! Ahn, porradaria, deixa eu ver a porradaria, deixa eu ver a porradaria. Ahn, corre, mané! Que que é isso aqui, Sony? Corrê, mané! O que a gente tá fazendo ali? Corrê, mané, corre! Caralho! Caralho, maior trocação! Ahn, corre, mané! Caralho! Ahn, caralho! Gente, que jogo é esse aí, mano? Que isso? Corrê, mané! Que que é isso aí, cara? Ahn, na moral, isso aqui tá muito estranho, cara! Corrê, mané! Ahn, beijando a boca! Corrê, Crash! Caralho, Crash beijando a boca do Doutor Newton, mané! Ae, meu nobre! É com isso, Sony? É com isso, Sony? É com isso, Sony! Ahahahah! Pressiona em xd por bola para jogar o Doutor Newton. Corrê, mané, e agora? TANOS, meu nobre! Chega aí, Newton. Calma aí, tem que calcular o vértice aqui, ó. Ae, meu nobre! É, o cara usa a arma para apasar o bagulho, mano. Calma aí, meu nobre! Demetrio, 157, doou-se... Corrê, mané! Eu sou gordo leproso. Luance, eu bebê Red Boom, eu vou sair voando. Forte abraço, gordão safadão. Valeu, meu nobre! Voando, eu não sei, meu nobre. Mas se tu dar cenzão aqui, tu vai. Moleque, se tu doar cenzão para o canal... Vai abrir uma asa, moleque! Atrás de tu, de 3 metros. Pra puder mesmo! Fromm! 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 Isso, pô! Ué, e agora? E aí, meu nobre! Fromm! Vai lá! Ai, moleque, que isso? Que que eu tenho que fazer, mano? Vai aqui, ó, ó! Speed Hans! Ó, 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 ó! Boa, carai! Boa, carai! Aê, menó! De primeiro, hein! Carai! Ha, 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 ha! Aê, menózada! Na moral, chegamos aqui, mané! Aê! É esse planeta aqui que vocês pagam 400 reais em jogo de futebol. Todos do mesmo jeito, do mesmo ano? É isso aí, mané! Mas a gente gosta! Tá ligado? Não é totalmente igual! Tem um bagulho diferente! A grama, as vezes, e eu gra... Que grama o quê, menó? Caralho! Calma aí, menó! A gente quer estudar o cérebro de você, mané! Pra ver por que vocês compram esse jogo! É, mané! Porque vocês compram esse jogo aí tão caro e mesmo jogo, mané! Isso aí, menó! Eu quero estudar vocês todinho! Coé, menó! Porra, então! Aí, menó! Papo 10! Poucas ideias pra você! Vou te pegar! Coé, menó! Ih! Ih, pegou o cérebro mesmo, mané! Caraca, mané! Olha esse cérebro! Caraca! Essa merda aí não vale pra porra nenhuma, mané! Caralho! Caralho! Tira o autosave? Como é que eu tiro o autosave? Dá ruim? O Gabs, ele me falou... Como é que eu tiro o autosave? Não sei, mano! Talvez ali em desativar... O autosave... O autosave? Sim. Pronto, pronto! Bora, menó, abre! Ih, foda-se! Coé, Sonia Santos! Coé, menó! Achei que era um seisão, mané! Coé, mané! Porra! Tá ligado a visão vertical aqui do ladinho? Eu vi vários vermelhão e falei... Caralho, mané! Coé, menó! Faz isso não, menó! Coé, mané! Porra, mané! Pegou na visão periférica que coé, menó! Valeu, meu nobre! Caraca! Valeu, meu nobre! Caralho, o moleque zerou a live, mané! Zerou a live! Um, dois, um, quatro! Valeu, meu nobre! Duvido tu mandar seisão inteiro! Duvido! Duvido! Não tem coragem! Não tem coragem! Ó! Tu liberou... Quatro troféus... De cinquenta! Um troféu! Aqui, ó! Porra! É dinheiro, caralho! É dinheiro! Quatro, meu nobre! Duvido! Duvido o liberal de cem! Duvido! Duvido! Duvido, menó! Caraca! Valeu o meu nobre! Ah, não, meu no! Menó liberou... Liberou... Ah, não, mané! Ah, não! Platinou, mané! Platinou! Valeu, meu nobre! Hey, games! Ai, caralho! Porra, é dinheiro, caralho! É dinheiro! É, mané! Meu Deus, que que eu acabei de fazer, mané! Dá uma ajuda pro menor... Ah, ele joga com o Ronaldinho, né? Ah... Ah, aquele cinquentão foi com o Ronaldinho mesmo? Peraí que eu vou falar com o Ronaldinho aqui... Deixa eu avisar, né? Tem que avisar, porque o Ronaldinho é foda! Caraca, o Ronaldinho já me mandou o print, mané! Caralho, o Ronaldinho me mandou o print do cinquentão do moleque, mané! Aqui, ó! Olha que... Menor me mandou o print já, mané! Caralho! Caralho! Moleque, logo printa, mané! Aí, Ronaldinho, então... Eu ia falar contigo agora, o menor te mandou aí o cinquentão, né? Aí depois eu te passo aí, já! Valeu, valeu! Caralho! Eu ia falar assim, Ronaldinho, o cara deu vintão aqui pra te dar aqui, tá? O cara já logo printou, mané! Mano, qual a chance de dar merda? Quantos porcento, galera? Quantos porcento? De eu ir ali, pegar a vida e voltar, vivo! Quantos porcento? Vamos ver se a... Se a probabilidade é igual a realidade. Quantos porcento? 99, 80, 100... Ó... Caracolíssima, mané! Agora já furou, mané! Vamo lá! Oi! Calma, calma! Ó... Ó... Tranquilo! Oi! Oi! Caralho, morri já! Dark Souls 3? NÃO! É muito burro, mané! Qual é, Ming? Na moral, menor! Se eu sou tu... Eu mando cenzão, Ming! Papo de é mesmo! Sabe por quê? Não é nem pelo dinheiro! Papo de é mesmo, papo de é mesmo! Papo de irmão, papo de irmão! Não é nem pelo dinheiro, mané! Sei que tu guarda o caveira, pá! Mas, pô, o moleque nem fez live, mano! Tá ligado? Moleque descompromissado com o canal! Entendeu? Tu querendo ajudar o moleque, o moleque nem faz live, mané! Se eu sou tu, eu dou cenzão e falo... Aí, caveira! Esse cenzão era pra você, mas como você não tem compromisso com nada... Seu merda! Eu mandava, mano! Só pra rir! Só pra rir, mano! Só pra rir! Só pra rir! Ele não tá fazendo live, não! Ele não tá fazendo live, pô! Deixa eu ver... Não tá mesmo, não? Ah, eu falei zoando, mané! Caralho, não tá não, mané! Ah, não, mig! Eu mandava agora! Cenzão, mané! Ah, ele matou o bicho, mané! Qual foi, mané? Caralho, o bicho ficou... Caralho, , que tu fez, menor? A cara ainda vai preso, menú. Olha, que que tu fez, viado! Caralho, tu matou o Move, velho! Caralho, menor! Tem dinheiro não, tem dinheiro não, bora, bora Aí menor, na moral, olha lá Se não é o cara que compra a FIFA, mané Por que tu veio pra cá agora? Tu vai falar pra mim que tu vai comprar o novo, menor Que tu gostou daquela capa cheia de foto misturada Foda-se Tomar no cu, mané Essa porra, menor Seres humanos precisam ser exterminados Pois é, menor Falei pra ele, falei Pô, vamos tacar a bomba e explodir tudo Ele, não, não Tem que fazer isso devagar Que não sei o que Ele quer esperar sair o novo FIFA Entendeu? Porque dizem que vai ser Battle Royale, hein Porra, é dinheiro, caralho É dinheiro Ih, mané É com isso, Sony Mas é com isso, meu, no Robin Caralho Aí, na moral O que é que vocês não estão certo, menor Vocês estão certos, menor Papo 10, eu julguei mal vocês Talvez vocês devam gastar Caralho, uma buceta um intergaláctico Qual é, mané? Que porra é essa? Caralho, feião, mané Ai, na moral, mano Papo 10 Ué Ah, essa frase eu já não conheço Ah, não, 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 não Que é isso, menor E eu não dei save station, não, mané Quem faz uma, faz duas, meu, no Danada Agora Você morrer Por tocar no boss Morto É sacanagem, mané Vou dar um save aqui Pra ver se foi bug Não é não, mané Você morre, mané Não, pelo amor de Deus Não, 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 não Eu salvei Qual é, qual é? Venha para o meu barco, homem peludo O quê? Que é isso? Eu posso ir a... Homem, qual é, mané? Qual é, mané? Que porra é essa aí, mané? Homem peludo Caralho Homem peludo Hum, então tá, né Chamou, não vai Na broderagem, claro Aí, Crash Na moral, mané Tá mó frio, tá ligado? Bora lá pra dentro Se esquentar, mano Se é que tu me entende Puta que pariu, mané Tomou o tempão sem Tá ligado, mano? Comprei um bagulhinho, ó Se liga Ué, era pra vibrar Uma parada aqui, mano Qual é? Qual é, mané? Acabou a pilha Puta que pariu, mané Falei que não tinha que ter Comprado essa porra de Xbox Aí, acabou a pilha, mano É o quê? Bora, meu nobre Bora, meu nobre É pra rir, é pra rir, galera É pra rir, pra rir Microsoft, não dá um Xbox aí Que eu tô querendo, meu nobre Oi Oi Caraca, esse hitbox Dessa câmera aí, meu nobre Meio quilo de hitbox, meu nobre Que isso? Ué, meu nobre Aí, meu nobre, na moral Tu quer o FIFA, né? Beleza, tamo aí Mas, na moral Porra Eu já tô cansado desse jogo, entendeu, meu nobre Eu vou te dar ele pra tu Mas, em troca Qual é, mané? Foi mal, toma aí Peixinho Qual é, mané? Qual é? Eu compro alguma coisa lá na Casa Bahia, mané Qual é? Não me bate não, meu nobre Qual foi? Ih, caralho Falei de Casa Bahia Fudeu, meu nobre Cara, que isso, mané? Ah, Doutor Neutron Menor Maluco sem escrúpulos, mané Ó, como você quebrou o cana Porra, é dinheiro, caralho É dinheiro Eu te falo, mané Cinquentão, eu te falo Microcefalia da merda Ou dois reais Para você Seu gordo Coé, mané Morri num lugar que eu nunca morri Coé, mané Esse nome de canal aí, menor Coé, menor Coé, menor Imagina esse moleque Imagina esse moleque pedindo ajuda no suporte do YouTube Cara, lá Qual o nome do seu canal, por favor? Porque quando é o bagulho da Sony E eu tive problema com um negócio de conta Eu soletrei o nome do meu canal Não falei Eu não vou chegar pro cara da Sony e falar Não Tipo, voz séria, né? Porra, cara Eu tô tentando botar o cartão e Não tá indo, entendeu, menor Então Tá quebrando aí, tá ligado? Eu tô ficando nervoso Acho que eu vou vender o console Ok, senhor Qual o nome da sua PSN? É... Diabo 10 Entendeu? Quebra, mané Quebra Então não coloquem nomes escuros Mas eu adoro o meu nick, tá, menor O meu nick tem história O meu nick tem história, menor Nobre Dezinho conta a história do meu nick Enfim Tá Luanzinho brabo, né? Tempo de lan house Né? Tá eu jogando mur Primeira vez que eu fui jogar mur Porra, é dinheiro, caralho É dinheiro Aí, tipo assim Eu sempre gostei de personagem mágico, né? Personagem mágico Tipo O mágico que faz mágica Personagem que faz mágica Aí eu criei Um SM Porra, é dinheiro, caralho É dinheiro Eu criei um SM Porque ele era mágico Aí Coi Luanzinho sabe me dizer Sua gata humana Coe, mané Aí Eu precisava de um nick O meu primeiro nick Do meu boneco Que eu criei pra testar o jogo É a Luan Underline 21 Porque foi o que o O que o bagulho sugeriu, tá ligado? 21 Aí foda-se Aí eu jogava Tekken Tekken 5 O meu personagem Principal Era Ken Era Ken Devil Jin, mané Porra, Devil Jin Gostoso Oi Brabo Muito forte ele Da Fortão Devil Jin brabo Aí eu tentei colocar Devil Jin Aí não foi Aí eu tentei colocar Devil Aí não foi Aí eu coloquei Devil666 Aí não foi Eu falei Menor, quer saber Aí eu mandei Diabo Devil666 Falei, cara Tem que ver o moleque Os moleque da Da Lan House Falei, cara Olha o nick do Luan, mané Cara Dava medo, menor É Dava medo Diabo Devil666, mané Falei, caralho Os moleque nem pronunciavam, mané Nem pronunciava, mané Pra dar medo Foi no meião Foi no meião Caralho, tá invocando Caralho, o boss não precisou fazer nada, mané Eu mesmo faço Não te uso Aí, meu nobre Na moral Tu viu que os caras falaram, né Aí, meu nobre Convidei uma mina aí Pra vir aí Conhecer ela no Tinder E aí, meu nobre Chegamos aí, menor Ha, 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 ha Coé, menor Tu caiu No conto do Web Namoro, meu nobre Tu conversou com a gente no Tinder, né E agora a gente vai ter que fazer o bagulho que tu falou pra mim no PV É, meu nobre Eu tô ligado aí Que esse bagulho de quarentena tá acabando contigo É isso aí, menor Eu também quero participar que eu nunca vi, entendeu Porra, tranquilo, menor Como assim tranquilo? Achei que... Porra, coé, menor Tu falou que o cara ia ficar boladão Que não sei o que ia bater em nós Porra, é o seguinte, menor Se for pra fazer o bagulho na moral Como assim, na moral? Vamos fazer o bagulho na moral Eu vou voltar lá em casa Vou pegar um vibrador Intergalar Ih, caralho Coé, menor Aí, mané Falei pra tu não falar nada do bagulho do Tinder Coé, menor Falei pra tu, menor Foi mal, meu nobre Eu não sabia que os caras eram homens, menor Os caras estavam com o maior papinho Porra, mané Porra, tu caiu nessa de novo, mané Pelo amor de Deus É, cara Eles falaram contigo só pra você botar crédito no celular deles, porra Caô É sério, porra O Caveira Games já ensinou isso Caralho, foi mal, o creche Eu não sabia que eles eram homens, não Entendeu, menor Porra, dinheiro, caralho Eu falei, porra, eu queria duas pra gente Pra gente fazer uma festa aí Porra, desculpa aí, menor Tamo junto Aperta a mão aí, menor Parou, menor Bolacha? Bolacha aqui é o soco na cara, menor Isso que eu não acho Ganque do amor É o Gabi Valeu, Gabis Divulgação? Claro, menor Senzinho Senzinho nós divulga aí Foda-se Se tiver vendo a live aí Senzinho Foda-se Outro dia o meu nome me mandou um e-mail Perguntando que horas são Eu respondi Pra que eu usar o e-mail De trabalho pra trabalho Foda-se Tadinho do ratinho, mané Tadinho do ratinho, mané Eu tenho dó de bicho, cara Vai tomar no cu, rato filha da... Foda-se Tadinho do ratinho 15, surs... In that love, don't work against nothing In that love, best with your best Don't make me spell it out, with your best In this world Where life is strong In this world Life's an open book In this world